Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Gente, hoje vamos começar o vlog, vamos começar a semana também, né? Aqui pra mim ainda é sexta-feira, mas vocês estarão assistindo na segunda, se assim Deus permitir. Então já quero aqui deixar pra vocês que a gente tenha uma semana abençoada, cheia das bênçãos de Deus e principalmente muita, muita, muita paz no coração e saúde pra nossa família, tá bom? E gente, acabamos de deixar as crianças na escola, aí o João passou aqui na quadaria pegar um pão pra gente tomar café, chegar em casa fazer um cafezinho e tomar café. E como vocês viram no título, hoje é dia da caminhada do autismo. E a caminhada acho que depois das três, vou vlogar um pouquinho tudo pra vocês, vai ser a primeira caminhada. Agora em abril eu tô fazendo três anos que o Renan foi diagnosticado com autismo, ele foi diagnosticado aos nove anos de idade, né? Ele tem um autismo considerado leve, graças a Deus, né? E eu não sou muito de falar aqui, gente, porque eu não gosto muito de expor ele, sabe? Porque eu sinto que ele fica um pouco constrangido, tudo. Então assim, eu não gosto muito de expor, embora eu acho que alguns determinados assuntos ajudem, né? Mães na descoberta, mães nas investigações, né? Porque a gente procura tudo, a gente procura muitas informações. Quando começa a levantar uma hipótese ali, a gente começa a fuçar o mundo pra gente descobrir qualquer coisa que possa ajudar a gente nessa investigação. Uma palavra que possa a gente se sentir conforto, gente, porque não é fácil, tá? A gente receber o diagnóstico de autismo de um filho nosso. E de autismo de qualquer outra condição, né? E é isso, gente. Um dia eu venho aqui contar pra vocês tudo certinho, como foi, quando é que eu descobri. Preciso fazer um vídeo bem legal. E é a primeira... E nesses três anos aí de autismo, né? Que a gente tem o diagnóstico, que a gente tá nesse meio. Ele faz terapias, agora ele tá passando com psicóloga, ele tá passando com psiquiatra. Ele trocou de medicação, semana retrasada. Então ele tá tomando medicação, porque ele tava tendo problema com sono, né? E outras coisas, assim, como eu disse, eu não quero expor. Mas o Renan tá bem, graças a Deus. Ele é um menino muito inteligente, tá se desenvolvendo muito bem na escola. Ele aprendeu a ler ano passado? Não, 2020. Ele aprendeu a ler em 2020 em casa, na pandemia. E tá só melhorando cada dia a mais. Ele ainda não tem 100% da leitura, 100% da escrita. E assim como da fala, mas tá tudo melhorando, né? O importante é não parar no ritmo dele, no tempo dele. E, gente, essa é a primeira vez que eu venho participar da caminhada do autismo. Eu acho que não teve outras, alguma coisa assim. Eu sei que no CAPS que eles organizaram. Chegar em casa, eu preciso fazer um cartaz. Que era o que eu tinha feito. Eu tenho uma semana e eu não fiz. E vou fazer o cartaz, vou compartilhar com vocês esse vídeo todo pra vocês, né? Falando um pouco mais sobre o Renan, um pouco mais sobre o autismo. E mostrando pra vocês a caminhada, tá bom? Então, bora lá. Dois mil anos depois. Gente, tô de pijama, mas não é de manhã. Já é quase três horas da tarde. É que eu tomei um banhozinho. Aí, você sabe que eu sou movida a banho, né? Coloquei o pijaninho pra depois eu colocar a sua roupa pra sair. Tô aqui, ó, gente, fazendo trabalho. Um cartaz pra levar na passeata do autismo. Era pra mim ter feito isso de manhã e eu não fiz. Então, tô fazendo agora. E, gente, minha letra é muito feia. Muito feia. E eu estou fazendo de tudo pra fazer uma letra legal aqui. Pra sair o mínimo legalzinho. Esse coração aqui é um papel sulfite que eu mandei imprimir na papelaria. O Jogo foi lá e buscou pra mim. Mandei pelo WhatsApp e o Jogo foi lá e retirou. Aí, eu cortei e colei aqui, ó. Um coraçãozão que é o símbolo do autismo, o quebra-cabeça. Nas cores do autismo, né? Que é o verde, amarelo, roxo, vermelho e o azul, que é o principal. E... Aí, agora eu vou escrever algumas coisinhas, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês, depois de pronto, tá? Rafa foi ele procurar uma borracha pra mim, porque eu errei aqui, ó. Aí, eu vou ter que apagar. Gente, confesso pra vocês, confesso pra vocês que foi o máximo que eu consegui fazer. De verdade, eu me esforcei muito. E eu sei que isso daqui fez toda a diferença, por isso que eu pedi pra fazer. Porque só eu mesma não ia destacar nada aqui. Aí, eu coloquei aqui, né? O mês de abril, né? Que é o mês de conscientização do autismo. E, ó, fiz muito pra lá. Ô, Jesus Cristo. Noção de espaço nenhum. Aí, eu coloquei aqui, ó. Somos amor. Temos muito a te ensinar. Minha letra é feia mesmo. E, tia, olha que isso aqui, eu me esforcei. Ela costuma ser pior. Respeito, empatia, amor, paciência. Não tá focando. E aqui, eu coloquei algumas peças do quebra-cabeça, né? Que é um dos símbolos do autismo. Ih, gente. É esse aqui, ó. E aí, o que eu tenho aqui em casa? Que eu vou usar. Renan já tá pronta a loucinha do almoço, mas vai depois. Eu tenho esse aqui, ó. Que veio no... Na roupa do Rafa. Que eles estavam fazendo lá a conscientização na escola e tudo, né? Aí, eu coloquei ali com a própria cola que veio. Eu acho que eu vou colocar aqui. Vai ficar legal, né, Renan? Ó. Vou colocar aqui. Vai combinar. Põe aqui, ó. Sim. É isso, então, gente. Aí, finalizou. Aí, gente. Pronto. Finalizado. Colei aqui aquele brochezinho, né? Que é o símbolo do autismo. E tá todo trabalhado nas cores do autismo, né? Eu não fugi nenhuma cor aqui. Todas as cores do autismo. E tá ok, gente. Ó. Ficou bonito, né? Ficou legal. Destacou bem isso aqui. Agora, eu vou me arrumar, gente. Colocar a roupa pra ir. Os meninos já estão prontos. Esse daqui tá pronto. E... Ok. Ó, gente. Tô até admirando minha obra. Hum. Ah. Os meninos já tão ali vestindo sapato. Já me troquei. Era pra ir de roupa azul, quem tivesse, né? Porque o tema, a cor... A cor que simboliza o autismo é azul. Mas eu não tenho nenhuma roupa azul. Olhei nenhum de nós temos. Eu acho que só o Rafa tá indo com uma blusa azul e ela tá indo até, é... Por um acaso. Porque eu esqueci. Eu nem lembrei na hora de pegar. E aí, eu tô indo com essa minha roupa aqui. Eu gosto dela mesmo. E outra coisa. Eu não vou fazer caminhada. Então, eu tenho que confortar. Aí, eu tô indo com uma calça. Vou pôr tênis. Os meninos também. E camiseta. Conforto pra andar. E vou pentear meu cabelo agora, né? Que eu tô assim, ó. Vou pentear. Fazer um rabicózinho. E ali, umas roupas que eu tirei pra mim colocar. E resolvi pôr essa mesmo. Né? A gente olha, olha e usa sempre as mesmas. E é isso, gente. É... Eu vou perder a palestra, né? De começo agora. Tá tendo uma palestra. Um videozinho. E depois a gente vai sair na caminhada. Mas eu perdi essa parte. Né? Com certeza. Vou chegar lá já no final. Pelo menos eu acho. Porque já é mais de três horas. E tá marcada a palestra pras três. Então, quero deixar aqui pra vocês, gente. Um recado, né? Sobre a conscientização do autismo. Né? Que as pessoas compreendam mais. Né? Quando você vê uma criança autista. E até mesmo que você não saiba que ela é autista. Mas que você vê algum traço. Né? Que você... Às vezes a gente pensa que é desobediência. Né? Nem sempre é desobediência. Às vezes a criança tá tendo uma crise. Às vezes a criança tá passando por um momento difícil, né? Que o autista, ele tem tudo muito aflorado, né? Ele é muito... Tudo muito... Ai, como que eu posso dizer? Aflorado mesmo, né? A sensibilidade da audição. A sensibilidade da pele. Ao toque. Né? As texturas. Então, assim. Tem várias coisinhas. Que pra gente, né? Pra gente é pequenininho. Tipo, uma coisinha de nada. Uma textura. Uma etiqueta na roupa. Vou dar um exemplo bom aqui. Uma etiqueta na roupa. Pode fazer com que uma criança autista entre em crise. Então, assim. Coisas que pra gente é, ó. A gente nem lembra que a roupa tem uma etiqueta. Pra um autista. Ele sente. Ele sente como se fosse um cacto dentro da roupa. Então, assim. Que a gente possa ter mais compreensão. Mais empatia. Mais paciência. Mais amor. Mais apoio. Que abrace mais essas pessoas. Principalmente quando você conhece uma mãe que tá descobrindo agora o autismo dos filhos. Abrace ela. Dê apoio. Não faça perguntas. Não faça julgamentos em posse alguma. Se tiver alguma dúvida. Pesquisa na internet. Mas não faça essa pergunta pra mãe. Porque às vezes ela tá num momento tão difícil que o que menos ela quer é te dar explicações. Então, gente. Abrace. Mais empatia. Mais amor. Mais respeito. Tá? Que a criança autista, ela não consegue ficar muito tempo parada. Ela não consegue ficar muito tempo num lugar só. Ela não consegue esperar. Ela não gosta de toque. Não força uma criança a te abraçar se ela não quer. Tá? Então, assim. Conscientização. Porque o autismo, ele é uma coisa muito comum. Muito comum. Porém, hoje em dia as pessoas têm muita pouca informação. Né? É muita... É muita... É escassez de informação. Eu mesma. Eu não fui diagnosticado com nove anos. E eu não conhecia o autismo que eu conheço hoje. Né? Por quê? A mídia também não ajuda. A mídia. Eles compartilham. Eles mostram. Eles vendem a imagem de um autista severo. E não existe só o autista severo. Existe o autista moderado, o autista leve. E cada um é único. O que um tem uma característica, o outro não tem. Não existe um padrão. Não existe um... Em um milhão de autistas, não existe um igual ao outro. Então, ai, fale. Ai, o filho de fulano tem isso. Se eu não tenho. Eu nunca faço esse tipo de comentário. Tá? E que a gente seja mais consciente. E que sempre procuramos mais informação. Qualquer dúvida que você tiver, pesquisa. Vai a fundo. Porque a informação é tudo. Se eu tivesse mais informação, eu teria começado a ajudar o Renan muito tempo antes. Mas eu não tinha. Tá bom? E é isso, gente. Bora lá acompanhar a nossa caminhada. Elas são melhoradas. Muitas vezes, é... Parada, né? Ou para economia. Para que a gente sejam de vida. Porque a escola é uma maneira diferente. E quem acorda da mesma maneira que o dia. Ser mãe de artista autista é ser mãe de um ser especial. E receber amor em dobro e poder ter um mundo inteiro. É ser protetora e ter a melhor companhia que pode ter. Contar, você é aberto, amoroso, esperto, delincalhante, inteligente, companheiro e amigo. Bolívia, você é companheira, inteligente, amorosa, carinhosa. É assim que é nada. É legal, vai ter uma apresentação lá. Essa loira aí é a A.T.O. Não, não cai, não. Não, não cai, não. Não, não cai, não. O que é o que é o que é? Música 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 Ah, você tá pra trás Música Música Ah, então sei Olha o Renato tá atrás dele Vai lá na frente Tá tudo bem ser diferente Tá tudo bem ser diferente Mais uma vez e mais alto Tá tudo bem ser diferente Mais uma vez Tá tudo bem ser diferente Uma salva de palmas para os nossos autistas Vamos tirar uma foto É tão rápido Ele que vai limpar Viva! Pá para O seu manto está mostrando foto O seu manto está mostrando foto É tão difícil O seu manto está mostrando foto Transcrição e Legendas Pedro Negri